Vou fazer uma seresta Moderninha como gay Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio demodê Com macros e funcionantes Sem marquise, sem calçada Sem vulto de mulher amada Na penumbra do balcão Seresta ultramoderna Sem viola e violão Minha seresta Não terá pinga na rua Não terá luar nem lua Nem um lampião de gás Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar faca de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno que ela Vou fazer uma seresta Moderninha como o que Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio demodê Com macros e funcionantes Sem marquise, sem calçada Sem vulto de mulher amada Na penumbra do balcão Seresta ultramoderna Sem viola e violão Minha seresta Não terá pinga na rua Não terá lua nem lua Nem um avião de gás Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno Que ela